Maluca, estranha, entona, tudo bem? Ué? Eu nunca tenho... Ah, tá. Ah, não posso passar por trás ou não, só que depois... É... Ah, não é? Se pegar mais 15 minutos o vídeo acaba. Ah, mas que... Saco! Seguindo a movimentação capuda. Ai, que saco! Como é que saco de burlesque? É um único chato mesmo. Não dá pra fazer nada aqui. Não dá pra fazer nada nisso que vai ser. Ah, eu queria até ver um milhão isso aqui. Medo de ponto. Quanto mais é que... Mas vamos ver o que que a gente tem isso. Ai, ai, ai. Se lembra que é tão interessante. É muito interessante. O problema é que eu vou poder rescatar minhas recompensas daquilo que eu acho e na última galera tem que fazer tudo ficar mais difícil mais recompensas ah não como que eu fiz aquilo como se viram galera mano 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 do céu mano do céu depois eu vou ter que sair aqui galera falou mano 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 mano